Eu tanto humilhei, a quem não merecia, e hoje estou sofrendo muito mais do que ela sofreu. Eu tanto humilhei, porém fui derrotado, e hoje o humilhado, todos sabem que sou eu. Não hei de pedir o perdão, pois sei que não mereço, eu devo é sofrer muito mais, eu mesmo reconheço. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu errei, e aqui eu terei de pagar. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu terei de pagar. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu errei, e aqui eu terei de pagar. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu terei de pagar. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu terei de pagar. A grande maldade que fiz, nem Deus deverá perdoar, aqui eu terei de pagar. Obrigado.